Bem-vindo ao nosso canal, feliz dia pessoas queridas, eu sou Pavese Silva e então estamos novamente, vamos conversar com vocês na série Plantas Medicinais no nosso dia a dia, com um chazinho então de João da Costa, hoje o nosso rei é o João, que tem um sobrenome que é da Costa Quem que é o João da Costa? Vocês conhecem o João da Costa? Então, eu também não conhecia o João da Costa e quando eu conheci o João da Costa e comecei a utilizá-lo pessoal, ele é um chá que não pode mais faltar na nossa casa e na nossa farmacinha caseira, por que o João da Costa não pode faltar na nossa farmacinha caseira não pode faltar pessoal, por que o João da Costa, ele é muito interessante ele é uma planta que já tem um grande valor, por que também ela é uma planta nativa aqui do nosso Brasil, ela se estende desde Minas Gerais, ela passa por Rio de Janeiro vai até o Rio Grande do Sul, ela vai até os nossos irmãos, que são os argentinos e o Paraguai o João da Costa, ele foi, tem bastante estudo sobre ela e eles detectaram, eles comprovaram tanto empiricamente quanto cientificamente, que o João da Costa, que é quites peutata da família das apocináceas, que ela é também um cipó, conhecido como cipó benção ou também erva santa, por que será que ela é conhecida como erva santa? Porque ela é santa na saúde das mulheres principalmente e ela é muito santa também para quem sofre com reumatismo, gotas e outras inflamações e olha que hoje em dia muitas pessoas sofrem de reumatismo e a mulherada toda, elas tem cólicas menstruais, amenorréia que é falta de menstruação, também temos muitas vezes corrimento e inflamações no útero, gente no ovário, causando dores, desconforto e além do mais, aqueles indesejáveis cistos O João da Costa, ele vem junto tratar todas essas questões principalmente de inflamações O uretrogenital, então trabalha também inflamações na bexiga, nos rins, ele é ótimo para questões de mal funcionamento nos ovários e no útero. Além de tudo isso, muitas pesquisas mostraram o seu poder de aumentar a fertilidade nas mulheres. Olha aí mulherada que quer engravidar é uma... pode... é bem interessante você conversa com seu médico e vocês podem testar então né médico, terapeuta, quem acompanha vocês, vocês podem testar então o uso do João da Costa João da Costa, ele é muito interessante, deixa eu ver onde é que ele está... aqui Ele é, como eu já falei, um cipózinho né, olha só que coisa linda, ele tem um gosto muito legal não é amargo, ele ajuda então também como gasto protetor, além de tudo isso ele ajuda na questão então de estômago Então você pode tomar o João da Costa bem com segurança, porque não vai dar o adver... algum efeito adverso de dor de estômago ou outra coisa assim Então, vocês gostaram do João da Costa? É muito legal né? É isso, vocês podem utilizar então para também, para caspa, pode fazer um chá do João da Costa e lavar o couro cabeludo Por que? Eles descobriram que ele é antisséptico, ele é anti-inflamatório também né Ele ajuda toda nessa parte então de remoção de resíduos Antibacteriano, como não podia ser, por isso que ele é anti-inflamatório e analgésico Então ele ajuda toda na parte das articulações Se vocês gostaram desse conteúdo, então vocês podem curtir o nosso canal Vocês podem também se inscreverem e mandar essa boa nova para todas as pessoas que vocês gostam Contar que vocês conheceram um pouco mais sobre o João da Costa e compartilhando para essas pessoas Para o nosso conteúdo atingir muito mais pessoas e também beneficiá-las Tenham um ótimo dia, sejam felizes hoje, com muita saúde Até o próximo vídeo, um abraço, nos encontramos até mais, tchau!